O meu sonho é dançar. Todos diziam que eu não sei capaz, mas eu consegui. O meu sonho é dançar. Mas eu supero a todos os dois. O meu nome é Martim e eu tenho 12 anos. Muitos quiseram comigo porque eu gosto de dançar. Mas hoje eu tenho uma plateia cheia para me aplaudir. O meu sonho é dançar. É verdade. É verdade. Algo que erra com os filhos. Algo que erra com os filhos. Algo que erra com os filhos. Qualquer que seja o nosso país ou a nossa origem são todos iguais. Tem medo de ser diferente. Tem medo de ser embalajados.